Olá, vagináticos! Tudo bem com vocês? Hoje eu vim com a resenha, tá? De um recebido da Prolise, que está sempre aqui presente em nosso canal, né? Vocês sabem que eu já testei progressiva, orgânica, já testei o finalizador, já testei a máscara de coco que eu amo e agora só tem um pouquinho dela, né? E o finalizador, esse aqui, vou deixar o link dos três produtos que eu testei da Prolise aqui na descrição do vídeo, tá? Gente, pense como rende esse Fins. E eu vou deixar o site aqui da Prolise na descrição de vídeo e o cupom de desconto é o YouTube 10, certo? Bom, o lançamento aí da Prolise, o Vegan Hair, que é um Botox orgânico, eu acho que a única coisa que faltava na empresa era o Botox. E tanto aqui, o Vegan Hair, tá? Ele contém óleo de coco e biotina e serve para todos os tipos de cabelo, certo? Eu usei o Botox tanto no meu cabelo como no cabelo da Kailane. Eu fiz Kailane de modelo, né? Porque eu precisava de um cabelo realmente poder testar, finalizando com escova e prancha, certo? Gente, o Botox da Prolise não tem cheiro forte, vai eu derrubar, o negócio estava virado aqui, eu nem vi. E ele é assim, azulzinho, tá? Porque ele também é um desarmarelador, certo? E todos os produtos orgânicos da Prolise tem essa cor, eu já reparei, tanto progressiva e agora o Botox. Tem essa cor, meia azulada, meia roxinha, tá? Totalmente vegano, os produtos da Prolise é totalmente vegano, não contém nenhum tipo de formol e nem seus derivados, tá? Eu vou deixar um videozinho aí pra vocês, mostrando como foi que eu passei no meu cabelo. E daqui a pouco a gente volta pra poder bater um papo sobre esse Botox, tá? Então, vem comigo. E daqui a pouco a gente volta pra poder bater um papo sobre esse botox. E daqui a pouco a gente volta pra poder bater um papo sobre esse botox. E daqui a pouco a gente volta pra poder bater um papo sobre esse botox. Bom, meninas, deixei o Botox agir, tá? Eu vou usar o vegan ré por 10 minutinhos, tá bom? E eu não vou usar prancha, claro, né? Que vocês sabem aí que eu tô evitando usar bastante prancha. Mas eu vou usar o secador com difusor, eu vou usar esse finalizador, tá? Que é da Prolise, o Fins. Já tem link, vídeo deles gravado aqui pra vocês aqui embaixo. Eu vou usar ele como protetor térmico, então eu botei só um pouquinho na mão e vou passar assim, principalmente nas pontas. Olha o cabelo como é que fica. Eu só fiz tirar o botox, tá bom? Não passei condicionador nem nada, só fiz mesmo tirar aí o nosso vegan ré. E como eu falei, eu vou usar o difusor pra poder tá enxugando o cabelo, certo? E depois eu vou finalizar como de costume. Vou gravar tudo pra vocês. Então, vamos lá usar o difusor. Não vou secar totalmente, tá? Eu vou dar uma leve secada nele, porque depois eu vou finalizar o cabelo. Então, vem aí comigo. Tchau, tchau. Bom, meus amores, vocês viram aí como foi que eu passei o vegan ré no cabelo. Eu lavei com o shampoo comum que eu tenho aqui, que eu tô usando. Eu acho que eu usei o Babosa da Scala. Lavei o cabelo duas vezes com ele e passei, deixei o cabelo secar na toalha. Quando ele tava quase seco pra úmido, eu peguei, fui e passei. Todo o vegan ré no cabelo e como se fosse realmente uma hidratação. Eu usei um pente de dentes largos para que não desmanchasse tanto assim os castes que eu tô acabando de criar. Imagina aí. Deixei a gente no cabelo dez minutinhos. Eles pedem pra ficar vinte. Mas eu fiquei um pouco assim, receosa de alisar o que não é pra alisar, sabe? E eu deixei dez minutinhos. Bom, meninas, no cabelo de Kailani, eu lavei esse cabelo duas vezes com shampoo. Usei um shampoo comum mesmo, tá? E eu apliquei o vegan ré no cabelo dela antes de fazer as tranças, tá? Então eu lavei bem o cabelo dela. Sequei cem por cento com o secador. Sequei! Não fiz escova. E dividi o cabelo dela em mechas e vim passando o Botox com o auxílio de um pincel e um pente fino pra alinhar os fios, tá? E eu tive que gravar com o celular na mão porque meu tripé quebrou. Já passei o Botox vegano da Prolize em todo o cabelo dela. Com o auxílio de um pincel e alinhando com o pente fino. E eu vou deixar aqui o tempo de pausa de mais ou menos uns 40 minutos, tá? E aí eu vou enxaguar e finalizar com escova e prancha. E aí eu vou deixar aqui. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E depois eu vim com a prancha. Como o cabelo de Kailani é super fino, eu pranchei o cabelo dela mecha a mecha umas 5 vezes. E o resultado foi excelente. Deu brilho, reviveu mais o cabelo. Porque o cabelo de Kailani, gente, sabe? Ela coloca creme aqui e esquece das pontas. Então, ele conseguiu recuperar aí as pontas do cabelo de Kailani mais ou menos uns 70%. Eu gostei muito do resultado do cabelo, né? Como ficou o cabelo dela. Foi ótimo. Já vamos falar dos meus cachinhos. Como eu falei a vocês, eu deixei apenas 10 minutinhos. Porque eu fiquei com medo de o cabelo novamente alisar, né? Logo agora que os cachos voltaram ao normal. E, claro, né? A parte que ainda tá lisa do meu cabelo. Que vocês verem que é a parte que eu ainda continuo trançando. O que que aconteceu? Sim, aliou mais os fios. Deixa eu deixar uma coisa bem clara aqui. Botox não é uma progressiva. É um realiamento dos fios, tá? Quem tem cabelos cacheados pode usar? Sim. Do modo que eu usei, tá? Só pra ajudar a soltar os cachos. Ter uma hidratação mais profunda. E vocês podem estar usando o difusor. E não passar a prancha. Porque se você passar a prancha, o que que vai acontecer? Vai realinhar totalmente os seus fios. E corre o risco, assim, de você perder os seus cachos temporariamente, tá? Gostei. Claro que eu gostei. Eu sempre gosto dos produtos da Prolise. Por ser produtos veganos, tá? Como o Vegan Hair. E esse aqui, ele contém óleo de coco e biotina. Ele fala que era pra todos os tipos de cabelos. Quimicamente tratados. Os cabelos crespos, os cabelos alisados, os cabelos coenê. Também pode usar. Porque eu sei que vai ouvir muita gente que me perguntar se cabelo coenê pode usar. Sim. Cabelo coenê pode usar o Vegan Hair, tá? Mas, antes de tudo, teste de mecha. É importante você fazer, antes de você fazer qualquer procedimento químico no seu cabelo, faça o teste de mecha, tá? Porque, meu amor, é bom prevenir do que remediar. Já dizia o ditado. O uso profissional, ele tem pote de 500 gramas e 1 quilo. Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, do site, mais o cupom de desconto, tá? A Vegana era uma empresa 100% orgânica, tá? E, sem formol. Eu vou falar um pouquinho do que eles falam aqui pra vocês, porque eu não consigo gravar. O Botox Prolize Vegan Hair não possui formol e derivados, nem efeito acumulativos. Podendo ser utilizado em qualquer tipo de cabelo. Gente, mulheres grávidas, mulheres que estão amamentando, também podem usar os produtos veganos. Mas, antes, consulte o teu médico, tá? Não vá dar louca. Antes de tudo, consulte o seu médico. Mas, mulheres grávidas podem usar, sim, os produtos veganos. Botox Vegan Hair é um produto versátil, completo, de alto desempenho. Possui sistemas ativos que agem no cabelo e o pulbo capilar. Garantindo resultados efetivos e segurança no tratamento. Disciplinando e reconstruindo os fios. Promovem um alinhamento dos fios danificados, eliminando o frizz, baixando o volume. Ele é rico em propriedades hidratantes e nutritivas que agem na reparação de danos e restauração da fibra. Reconstruindo e hidratando profundamente, desenvolvendo nutrição, brilho e maciez natural do cabelo. Modo de usar. Como eu falei, após lavar o cabelo com um shampoo, não precisa ser shampoo anti-resíduo. Você pode usar um shampoo da sua preferência, tá? Você vai secar o cabelo 100% com o secador. Não é escovando o cabelo, é secando 100%, tá? E vai passar, mecha a mecha, alinhando com pente fino. Se você tiver um cabelo quimicamente alisado, ou um cabelo alisado que gosta do efeito liso. Você vai passar, mecha a mecha e realinhando o cabelo com pente fino, tá? Tempo de pausa, 20 minutos. É o que eles falam aqui, tá? 20 minutos. Depois desses 20 minutos, vocês vão enxaguar o cabelo, tirar o produto, tá? E finalizar com escova e prancha. Você vai pranchar o seu cabelo de 5 a 10 vezes. Deixa eu ver se eles falam aqui temperatura da prancha. Eles não falam a temperatura da prancha, mas a gente sabe que pra um realinhamento perfeito, dependendo aí da espessura dos seus fios, 230 graus. Se você tiver um cabelo loiro, usa a prancha a 180 ou a 200 graus. Se seu cabelo for fino e se parte facilmente, usa a prancha a 180 graus, tá? Não banque a louca aqui e meta 230. Pra depois dizer que a culpa é do produto, certo? Gente, eu gostei muito. O meu cabelo, gente, ele tá assim. Pra vocês verem que não... Os cachos continuam. Eu consegui finalizar o cabelo totalmente. Do jeito que eu faço. Passando o creme e apertando. Então, meus cachos continuam. A parte que é essa parte de cá. Dessa parte da trança, até aqui, assim, mais ou menos. Ela ainda persiste e fica lisa. Não sei qual é o caso dela, tá? Então, o que aconteceu? Os fios realinharam. Então, eu vou ter que continuar trançando o meu cabelo. E hoje a trança não saiu tão perfeita assim. Por causa desse dedinho cortado. Eu vou virar atrás pra vocês verem que ele tá. Tá vendo? Tá assim. Olha. Cabelo, cabelo meu. Né? E eu gostei muito. Ele deu brilho. Ele... O meu cabelo tava um pouco ressecado. Tá? E ele ajudou bastante a hidratar e nutrir os meus fios. Logo na retirada, eu já senti o cabelo bem mais emoliente. E não tão áspero como estava. Porque você sabe, tem um mês. Tem quase um mês que eu descolori o cabelo, né? Então, eu senti que ele fez realmente uma enorme hidratação profunda nos meus fios. Amei esse vegan hair da Prolise. E é a única empresa que eu uso, né? Produtos veganos. E eu adoro receber presentinhos dele, né? Pelo amor, quem tem lançamento, a Prolise se lembra da Lili. E manda aí pra gente testar. Eu vou tentar achar mais modelos ainda pra gravar passo a passo pra vocês. E trazer aí o resultado pra vocês. Mas de antemão, gente, o resultado é maravilhoso. E a Prolise não tem. Esse vegan hair não tem cheiro forte, certo? Não arde os olhos. Não dá irritação no couro cabeludo. Não senti ardência, não senti nada disso. O Kailani também não sentiu nada. Nem anissa nos olhos. Nem no couro cabeludo, tá? Pode passar aí sem medo, certo? Tá aqui mais uma resenha pra vocês. De um recebido topper. O vegan hair da Prolise, certo? O link da empresa vai estar aqui. Na descrição do vídeo, tá? Mais um cupom de desconto. E aí, gostaram de mais um vídeo? Deixa aqui embaixo os seus comentários. Rários que eu vou amar responder. Então é isso aí, meus amores. Um beijo, um cheiro. Se inscreva no canal. Dê like aí. Compartilha o vídeo, tá? Ativa o sininho. E até o próximo vídeo. Bye, bye. Que eu fui. Tchau.